Fala meus amores, como é que vocês estão? Espero que lindos, lindas e grandes investidores e grandes investidoras que a gente tem aqui. Hoje nesse vídeo a gente veio falar do que? Da Oi. Toda vez que a gente fala da Oi, os nossos vídeos bombam, porque todo mundo quer saber da Oi. E hoje eu vou falar nesse vídeo que fica até o final aí. Está na hora de comprar Oi? Está na hora de vender? Por quê? Tivemos notícias aí no mercado. Qual foi a notícia? TIM, Claro e Vivo, estão fazendo uma proposta para comprar da Oi a parte de telefonia móvel. No dia 19, a Oi emitiu um fator relevante que a gente tem que prestar atenção, que foi que ela falou que teve uma geração de caixa aí de 117 milhões negativa, né? E só hoje, na data de hoje que a gente está gravando, as ações da Oi sobem nesse momento mais de 10%. Temos que entender as notícias da Oi. Por quê? Pessoal, todo mundo fala da Oi, então a gente tem que trazer fatos verídicos, né, Catoche? Dia 15, o que a Oi anunciou? Que ela quer lançar aí o 5G, tá, gente? Embora a Oi tenha tido aí no primeiro trimestre mais ou menos aí por volta de 6 bilhões de prejuízo, o que ela quer fazer? Ela está investindo parte do caixa dela para investir na empresa. No dia 15 ainda saiu uma notícia que é importante a gente ver também que a Oi investiu aí mais de 2 bilhões num projeto aí de fibra ótica, tá, pessoal? E isso deixou o caixa da Oi negativo em menos 113 milhões. Ainda no dia 18, a Oi comunicou que teve uma proposta aí da empresa Highline de 1 bilhão para comprar a unidade isolada aí de torres. Eu comentei com vocês num vídeo que a Oi, ela é dividida em 4 partes, pessoal, e que ela pretende vender 3 partes por 16 bilhões para ganhar caixa. Se você está gostando desse vídeo, você já dá o like. Só que é o seguinte, André, todo mundo gosta desse vídeo, porque falou na Oi, o que que acontece? Todo mundo quer comprar. Todo mundo quer comprar. E a gente vai pedir para você dar o seu like. Por que você vai dar o seu like? Porque você é uma pessoa legal, uma pessoa bacana, uma pessoa 10. Então a gente sabe, coço o nariz aqui, tudo bem, faz parte. E seguinte, gente, muitas pessoas querem saber da Oi, compartilha esse vídeo com seus amigos, ativa o sininho, porque a Oi é aquela carteira 1% vagabundo. Tem muita gente que tem essa ação na carteira. E fica até o final do vídeo que eu vou dar a minha opinião. Será que compra? Será que vende? Será que é um momento? Fica aí até o final do vídeo. Bom, no dia 18 também teve Vivo, Claro e Tim falando que querem se unir e comprar a parte de telefonia móvel da Oi. E o que é importante a gente saber, pessoal? Olha só, se caso a Oi, que tem essa proposta, né, Catoche? Pode aceitar, pode não aceitar, pode dar certo, pode não dar. Se a Oi aceitar essa proposta, claro, da Vivo e da Tim, que fique claro aí para você também. A Vivo e a Tim já têm ações listadas aí na Bolsa. Só é claro que não. E o que isso tem a ver? Isso tem a ver que ficaria uma parte para cada uma das empresas. E isso pode impactar aí no preço das ações da Vivo, da Claro e também impactar na Tim. E tem mais um detalhe. A Oi já falou o seguinte, que ela não aceita vender a parte de telefonia móvel dela por menos de 15 bilhões. Catoche, você, meu menino maravilhoso de ouro, 15 bilhões é dinheiro ou não? É muito zero na conta. É muito zero na conta. E também parece, fontes seguras aí do ramo disseram que tem uma empresa aí, uma pequena investidora estrangeira, que já fez uma proposta também para a Oi. E a Oi também é a famosa corrida dos ratos, sabe, ô Catoche? Já falou também que depende de quem consegue aí, junto aos órgãos reguladores, aprovar essa liberação. Ou seja, não vende a parte de telefonia móvel por menos de 15 bilhões e também já está na corrida dos ratos. Ou seja, quem conseguir primeiro isso daí, a Oi já está pensando com quem vai ficar. E aí vem a famosa pergunta de ouro. Parece que a Oi, na minha concepção, e eu vou responder, fica até o final do vídeo, teve mudanças. Parece que está vindo com ótimas notícias. E muita gente me pergunta, Carol, será que é hora de comprar? Será que é hora de vender? Será que eu mudei de ideia? O que será que eu, Carol, penso sobre a Oi agora? E a minha resposta é não. Eu não compraria a Oi novamente. Por que, gente? A Oi custava 50 centavos e ninguém comprava a empresa. Agora subiu, todo mundo quer comprar, é o famoso efeito manada. Pessoal, já vem se falando essas notícias há um bom tempo e ainda não se concretizaram. Então, entre falar e fazer, é um caminho instante. A gente tem que esperar as notícias acontecerem, né? Porque falar pode ser ruído, né? Pode ser especulação. Mas, gente, eu também vou deixar aqui claro que tem alguns especialistas que falam que a ação da Oi vale aí de 2 a 4 reais. E ela não está custando 2 reais. Então, tem muita gente que fala, tem espaço para entrar. Por quê? Porque a ação está mais barata. E se ela conseguir, de fato, realizar todo esse plano estratégico, pode ser sim que a Oi seja uma boa empresa a médio e longo prazo. Na minha concepção, Carol, eu não compraria a Oi. Agora tem outro detalhe. O que eu falo aqui, gente, para vocês? A minha opinião é o seguinte. Quando o ativo tem muito risco, alto risco, por exemplo, eu comentei, já que eu invisto em Bitcoin, e invisto pouco da carteira, tá, gente? Catochi, deixa até aqui no card um videozinho, a gente falando sobre Bitcoin, tem muita gente que pergunta também. Se você sabe, na minha opinião, a Oi é um ativo de alto risco. Então, pessoal, vai devagar. Se você quer entrar por estratégia sua de investidor, ok, mas não me coloca os dois pés lá na Oi que você pode se prejudicar. Então, coloca um pouquinho, vai sentindo devagar, pessoal. Isso aqui é uma opinião minha. Mas aí quem vai saber se quer entrar ou não é você avaliando todos esses fatos. E outra coisa, pessoal, eu gosto de deixar aqui, claro, a minha visão, se eu investirei ou não na empresa, mas eu também gosto de trazer fatos para vocês avaliarem, tá, tanto positivos quanto negativos. Em meados aí de 2016, a famosa Magalu, a qual eu compro algumas coisas e gosto muito também para investir, ela estava num processo de turnaround, e tava valendo menos de um real. E teve gente que acreditou na empresa e foi lá e comprou, você não precisa ser o primeiro a entrar, gente, tá? Teve muita gente que entrou depois e tá aproveitando o foguete que tá subindo aí na Magalu. Então, de repente, a Oi agora, tem gente que vai entrar, mas tem gente que entra depois e vai pegar o foguete ainda subindo. Pode ser que sim e pode ser que não, como a gente tá falando aqui pra vocês. Pessoal, quem comprou Magalu há dois anos atrás, acreditando na Magalu, em agosto de 2018, ela teve uma valorização de 718%. Então, tem gente que entra na Oi porque o brasileiro, ele sempre acredita. O brasileiro é um povo que acredita. Não sei se a Oi vai fazer o que ela tá falando. A Oi tem que se provar pra mim. Por quê? Porque ela é endividada, é uma empresa endividada. Então, gente, esse vídeo, eu não vim aqui fazer recomendação, eu não vim falar pra comprar ou vender. O que eu acho é, na minha concepção como investidora, é que a Oi tem que se provar uma outra empresa, tá, gente? Porque realmente o endividamento dela pesa muito. E tem outra também pra gente avaliar, pessoal, que é o caso da Via Varejo, né, gente? A Via Varejo, ela também tava num... a gente sabe que veio com anos aí ruins, né? E também, Catocha, estava num processo de... Entendeu, gente? Então, e hoje é um dos maiores players aí e tá se mostrando com a nova governança muito bem. Então, pode ser que a Via Varejo se prove, né, agora, daqui a um tempo, como uma boa empresa. Então, aí depende, entendeu, gente? Quem sabe a Oi seja ou não aí uma nova magalu. Tem gente que fala isso pra mim e tudo bem, e tudo bem, eu respeito. Desculpa, pessoal, hoje parece que as coisas estão, né? Gente, outra coisa. Ativos de alto risco, minha opinião, não coloque mais do que 5% na sua carteira. Por que não? Porque, pessoal, não coloque todos os seus ovos numa cesta. A gente sempre fala isso aqui pra vocês. Não seja fã, não seja aquela pessoa que é apegada à empresa, na bolsa. Se você vê, tá, na sua carteira, faz uma boa gestão de risco e avalia, e vê que aquela empresa realmente não faz mais sentido ter na carteira, você tem que pensar muito bem, tá bom, gente? Porque, às vezes, a gente fala de uma empresa e tem gente que gosta muito da empresa e fica triste se a gente fala alguma coisa negativa. E não é a nossa intenção aqui no canal. A gente quer ver vocês ricos, milionários, felizes e curtindo muito no barco por aí, mundo afora. Certo, André Dias? Certo. Por hoje é só? Por hoje é só. Por hoje é só, mas nós temos outros vídeos pra gravar. Então é isso, meus amores. Ó, eu quero voar, mas eu quero que você aí também voe. E deixa aqui nos comentários você aí. Você investe na Oi? Você vai investir na Oi? Você não gosta da Oi, não investe? Deixa aqui dúvidas e comentários de vocês. Tá bom, gente? Ó, o time inteiro. Vô, Brasil! Um beijo de luz e eu te vejo no próximo...